Nomen Sky recebeu um novo update, atualização essa 5.0 Worlds, que trouxe uma reformulação completa dos planetas e várias novidades aí pra dentro do game. E hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês em detalhes as principais mudanças e novidades que vieram com essa atualização aqui ó, 5.0 Worlds de Nomen Sky. Então antes de mais nada, já deixa aquele likezão aqui no vídeo e se inscreve caso você não seja inscrito, pra não perder nada de Nomen Sky e outros jogos do gênero que eu trago aqui no canal. E pra começar a falar sobre essa atualização, bora falar sobre os novos mundos, os novos planetas que agora a gente vai ter dentro do jogo. Essa atualização teve como foco a imersão dos players aí durante a sua gameplay. Trazendo nessa atualização, gente, um planeta muito mais rico, também muito mais selvagem e variado em vários aspectos. E essa atualização também trouxe uma variedade de fauna e flora pra Nomen Sky. Com esse acréscimo agora de fauna e flora, a gente vai poder encontrar uma variedade muito maior de planetas. Também vamos encontrar agora esses planetas aí com igas flutuantes e tal, que lembra bastante Light No Fire aí nos trailers que eles liberaram pra gente há mais de 6 meses. Trouxeram um novo sistema de água agora pro jogo, que é uma nova tecnologia que já está sendo aplicada no novo jogo da Hello Games no Light No Fire. Esse novo sistema de água, além de muito mais realista, ele também aí, ó, reage conforme os ventos no seu planeta. O vento aqui também no planeta foi algo que foi alterado agora também no jogo. A gente sente esse sistema agora de vento, um pouco mais aí de realismo, muito mais imersão. Conforme a intensidade dos ventos e as tempestades que acontecem agora dentro do planeta, a gente consegue ver as árvores ali sofrendo com a força do vento e os mares ali, as marés, os rios também mexendo ali conforme essa intensidade do vento. Fica um negócio bem legal. Agora com a nossa nave, a gente pode literalmente voar aí sobre as nuvens e também pousar por cima da água. Agora a nossa nave aí consegue pousar ali na água e ela fica planando ali em cima da água e tem todo um efeito, cara. Por isso eu gostei bastante e toda vez que a gente ia visitar um planeta aí que fosse um planeta coberto por oceanos, a gente tinha que buscar alguma ilha, algum ponto pra gente tá indo lá e pousar. Agora a gente pode pousar em qualquer local do planeta, nesses planetas oceânicos e isso vai ajudar muito na nossa construção de base aí nesses planetas. Essa atualização também implementou, digamos que, um boss aqui dentro do jogo. Uma aranha-rainha gigante pra gente derrotar que agora tá em formato aí de missão lá na Nexus. É um desafio que eles colocaram aí pra gente e fica a pergunta no ar. Será que eles vão focar um pouco mais em combate de agora em diante, implementando aí bosses ou alguns outros inimigos pra gente enfrentar e tem algum tipo de recompensa? Isso seria bem legal porque é algo que a comunidade pede muito. E agora a gente tem esse novo primeiro boss aí, essa aranha gigante que ela tá bem louca. E aqui no site oficial da Hello Games eu já trago pra vocês a 14ª Expedição Comunitária de Nomensky que vai liberar ainda nos próximos dias. Expedição essa aí que tem o foco em caçar todos esses novos insetos gigantes e essa rainha boss aí, essa aranha gigantesca que eles implementaram agora no jogo. Fora uma vasta exploração aí que vai mostrar muito pra gente essa expedição, esses novos planetas e biomas que eles acrescentaram aqui no game. E essa nova expedição vai ter como recompensa um novo traje, uma nova armadura aqui pro nosso Minotauro. A armadura é essa que ela tem um lança-chama na sua mão direita aí que a gente vai utilizar bastante pra derrotar todos esses vermes e esses insetos gigantes. E conforme a comunidade for avançando nessa nova expedição, essa nova armadura aqui do Minotauro vai estar disponível lá no NPC de Mercúrio. E vai estar disponível no NPC de Mercúrio como recompensa conforme a progressão aqui da comunidade nas missões. Então mesmo quem não tenha feito a expedição vai poder estar resgatando e ir lá no NPC de Mercúrio. Mas se eu fosse você eu não perdi essa expedição porque ela tem várias recompensas. E uma dessas recompensas é essa nova armadura, esse novo conjunto de armadura aqui de inseto que trouxeram pro game. Confesso que eu gosto mais de umas armaduras mais high-tech assim, toda tecnológica, mas essa armadura aqui ficou muito bem bolada. Vem ela totalmente completa e com três cabeças aqui ó, diferentes pra gente estar colocando nosso personagem. Tá transformando ele aí em um grande inseto. E lembrando já antes de mais nada que vai estar rolando drops lá na Twitch. Então é só você seguir nosso canal lá na Twitch. A partir do dia 18, quinta-feira, a gente vai estar fazendo live a partir das 6 horas da tarde pra vocês estarem resgatando todos esses itens aí. São 5 dias de drops com itens únicos aí, itens até de outras expedições que vai estar aí pra você estar recolhendo e coletando lá com a gente. E pra participar é só você assistir a live. No total são 3 horas pra pegar todas as recompensas do dia. E esses drops vão acontecer do dia 18 ao dia 22. É da quinta-feira até a segunda-feira aí de drop lá na Twitch. Eu vou estar todo dia lá esperando por vocês, tá? Então clica no link aí que vai estar na descrição aqui desse vídeo e também no comentário fixado pra você não perder nenhuma dessa livezinha e resgatar aí toda a sua recompensa que vai ficar forever aí na sua conta. E durante a nossa exploração nesses novos mundos, a gente também vai encontrar não só novos insetos e insetos gigantes. A gente também vai encontrar agora vida sobrenatural. Novas criaturas aí que desafiam toda a lógica científica. Cara, ficou muito legal isso. Tem várias outras espécies diferentes que inclusive a gente vai poder capturar e pegar como pet. E por falar em exploração, agora a gente vai ter que explorar bastante mesmo. Porque como eu falei lá no início do vídeo, liberaram aí mais uma nave pra gente estar desmontando ela e criando, montando a nave do jeito que a gente quiser. São as naves solares. Gente, tem muitas partes diferentes de naves solares pra gente estar pegando aí e montando a nave do jeito que a gente quer. Essa nave era uma das mais aguardadas por mim, pelo menos, pra gente poder realmente fazer uma nave que a gente realmente quer, da cor que a gente realmente gosta. Eu tenho a minha Spider lá, Lamborghini, que eu gosto dela demais. Porém, tem alguns detalhes nela que eu gostaria muito de alterar. E agora eu vou ter essa possibilidade de alterar e fazer ela do jeito que eu quero. E o mais da hora de tudo isso, que agora pouco importa a classe da nave que você encontre por aí. Porque você pode comprar várias naves aí, classe C, só pra desmontar, conseguir as partes da nave que você quer. E você vai lá e monta uma e já monta uma direto classe S, cara. Do jeitinho que você quer, com a cor, textura, meu. Isso é top demais. Eu tô louco pra ir atrás da minha Spider Lamborghini aí 2.0. E se por acaso, durante a sua exploração, você encontrar alguma construção gigante com pernas andando por aí, não se assusta, porque veio com essa atualização também. Agora a gente vai ver várias daquelas construções gigantes que a gente encontra pelo mapa, com pernas e andando por aí. Mas como toda atualização de No Man's Sky, nem tudo são flores. Sempre vem com alguma coisinha aqui ou ali que acaba chateando alguns players. E como essa atualização, ela trouxe aí uma nova formulação aí, geração de planetas. Alguns dos planetas que a gente já tinha desbloqueado, já tinha explorado, renomeado, sofreram algumas alterações. Por exemplo, aí o planeta que eu custei pra achar onde eu fiz a minha base principal, que era um planeta de LED que eu chamava, que o chão daí todo se acendia durante a noite e tal. Tudo ali mudou. Agora tem uma graminha azul apenas, mudou a flora e a fauna daquele planeta também. Mas por mim, Tranks, porque eu já tava querendo sair daí mesmo, eu vou procurar um desses novos planetas e fazer uma nova base lá. Agora se você era muito apegado a algum planeta seu, você corre o risco aí de chegar lá e o planeta tá completamente diferente. Pego menos a parte aí de flora e fauna dele. Bom, gente, essas foram as principais mudanças e novidades que veio com essa nova atualização, o Worlds Part 1 5.0. A gente vai ter outras partes aí dessa atualização que vai trazer várias outras novidades. Agora a gente vai ficar nessa expectativa. Enquanto isso, a gente vai explorando e aproveitando tudo que veio nessa atualização. E não esquece, passa lá na Twitch, lá, pra você não perder todos esses drops. Porque cada dia tem um drop, tem um item diferente pra você resgatar. E se você não resgatar ele, você não consegue pegar ele de novo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa aquele likezão aqui. Se você não for inscrito, já se inscreve. E se você quiser entrar pra família de paladinos aqui, clica aí em seja membro. E por 1,99 você consegue virar membro aqui do canal. Ganha um destaque aí nos seus comentários aqui nos vídeos. E vários emotes aí pra vocês estarem utilizando também nos comentários. Gente, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.